É hora de acabar com isso! Eu vou aumentar a força em cem vezes! Disparar! Ele tá com muito poder de fogo, assim enfraquece. Bridge, leve-se do lado que você está, falou? Pessoal, sem discussão! Eu não acredito que vocês sobreviveram. Vamos aumentar a força em mil vezes! Nenhuma máquina resiste a isso! A gente não tem medo! Pode vir com tudo! É o que eu vou fazer! Adeus, Power Rangers! Segura aí, gente! Jack, espero que tenha um plano! Eu tenho! Vai voltar tudo pra você, cirúrgico! Dejetar! Eu já disse, você vai voltar pra prisão! Vamos cuidar disso! Morte de julgamento! Eu não quero voltar! A comida de lá é horrível! Vamos lá! Ganhar o caminho! Vamos, Panina! Disparar! Não! Eu quero sair daqui! Eu quero sair daqui! Dessa vez vai ficar preso pra sempre. Surpresa! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Eu não acredito! Parabéns! Feliz aniversário! Você se arrumou todo pra festa. Bom, eu sou um Ranger e como um Ranger eu... Ai, Skye, relaxa! Dá um tempo! É uma festa! É, divirta-se. Feliz aniversário! Desculpe, é que o salário de Ranger é muito baixo. Eu sei disso. É perfeito. Agora eu quero te dar um presente. Vamos comemorar. Eu ficaria muito feliz se dividisse comigo. Então, todos os anos, meu aniversário vai ser junto com o seu? Exatamente. E se você souber fazer, pode comemorar por uma semana. Feliz aniversário, princesa! Quem convidou você? Fui eu. Foi o único jeito dele falar o que sabia. Tá sem mostarda! Tchau! E aí E aí E aí Tchau! Obrigado.